Dois hospitais de campanha estarão funcionando em Angra dos Reis entre a próxima terça-feira, dia 15 de agosto, e a quinta, dia 17, por conta do Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear, mais conhecido como Plano de Emergência. Montadas pela Marinha e o Exército, as unidades de saúde funcionarão das 8 da manhã às 5 da tarde, no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Parque das Palmeiras e no Cefete do Parque Mambucaba. No Estádio Municipal serão oferecidas as seguintes especialidades. Dermatologia, Pediatria, Clínica Geral e Odontologia. Já no Cefete do Parque Mambucaba, a população encontrará os serviços de Ginecologia, Pediatria, Clínica Geral e Odontologia. Não haverá necessidade de agendamento. Os atendimentos acontecerão por ordem de chegada.